A beleza de Krishna A beleza do Sr. Krishna é descrita em numerosos poemas, orações e porções da literatura védica. Nós então poderíamos providenciar muitos versos a descreverem esse aspecto de Krishna. Um exemplo são os versos em que o Sr. Brahma descreve a forma do Sr. Krishna em sua Brahmaasangita. Ele também explica a beleza do Sr. Krishna em outra oração que ofereceu diretamente ao Sr. Nosharimad Bhagavata. Ele diz que o corpo do Sr. Krishna é azul enegrecido com uma nuvem recém formada. Suas vestes são como um raio brilhante e a beleza da face de Krishna é ampliada por seus brincos e a pena de pavão que usa sobre sua cabeça. Ele se posiciona muito belamente enquanto usa guirlandas feitas de flores silvestres, segurando um bordão de pastoreio, uma corneta de chifre do búfalo e uma flauta. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 1 Sua forma pessoal é tão atrativa que é considerada o reservatório de toda beleza. Com efeito, tudo que é belo emana dele. Sua forma é tão atrativa que diverge a atenção de todos para ela. Os antigos objetos de nossa atenção, então, parecem destituídos de qualquer atrativo depois que vemos o Sr. Krishna. Em destarte, ele atrai a mente de todas as pessoas. Suas palavras também cativam a mente de todos que se lembram dele. Mesmo a mera visão de suas pegadas atraía as pessoas. Assim, Krishna difunde suas glórias, que são cantadas em toda parte do universo, nos versos védicos mais sublimes e essenciais. O Sr. Krishna diz que, por ouvir e cantar sobre seus gloriosos passatempos, as almas condicionadas dentro deste mundo podem cruzar o oceano de ignorância. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 1, verso 7 A natureza atrativa de Deus é descrita ainda no Chaitanya Charitarmita Amadyalila 17.139.140 As qualidades transcendentais deste Krishna são completamente venturosas e apresíveis. Consequentemente, as qualidades do Sr. Krishna atraem até mesmo a mente de pessoas situadas na bem-aventurança da autorealização. Aqueles que são autossatisfeitos e não se atraem pelos desejos materiais ou desejos externos, também se atraem pelo serviço devocional a Sr. Krishna, cujas qualidades são transcendentais e cujas atividades são maravilhosas. Cari, a personalidade de Deus, chama-se Krishna porque possui tais atributos transcendentalmente atrativos. Fecho aspas Muitos dos Gosvames de Vrindavana que haviam pessoalmente experimentado os atributos atrativos do Supremo escreveram muitos livros sobre a transcendental personalidade de Deus. Um dos maiores de tais santos foi Rupa Gosvame, que nasceu em 1489 e faleceu em 1564 d.C. que elaborou uma enumeração das características de Krishna em seu livro Bhakti Rasamitar Sindhu. Essa lista descreve 64 diferentes qualidades de Deus mencionadas na literatura védica. Isso mais uma vez confirma que o Senhor não é meramente uma força impessoal, mas uma pessoa que interage de toda forma com a criação e com as entidades vivas que estão dentro dessa criação por ele manifestada. A lista inclui as seguintes qualidades. 1. 1. Todo seu corpo possui características formosas. 2. Marcado com características completamente auspiciosas. 3. Extremamente agradável. 4. Refulgente. 5. Forte. 6. Sempre jovem. 7. Um admirável linguista. 8. Veraz. 9. Conversa agradavelmente. 10. Eloquente. 11. Altamente erudito. 12. Altamente inteligente. 13. Um gênio. 14. Artístico. 15. Extremamente engenhoso. 16. Perito. 17. Agradecido. 18. 18. Firmemente determinado. 19. Competente juiz do tempo e das circunstâncias. 20. Observa e fala com base na autoridade dos Vedas ou Escrituras. 21. Puro. 22. Autocontrolado. 23. Tenaz. 24. Paciente. 25. Clemente. 26. Grave. 27. Autossatisfeito. 28. Equilibrado. 29. Magnânimo. 30. Religioso. 31. Heroico. 32. Compassivo. 33. Respeitoso. 34. Gentil. 35. Generoso. 36. Tímido. 37. Protetor das almas rendidas. 38. Feliz. 39. O bem querente dos devotos. 40. Controlado pelo amor. 41. Completamente auspicioso. 42. O mais poderoso. 43. Plenamente famoso. 44. Popular. 45. Parcial para com os devotos. 46. Muito atrativo. A todas as mulheres. 47. 47. Completamente adorável. 48. Inteiramente opulento. 49. Completamente honrado. 50. O controlador supremo. 49. pode ser encontrada em diferentes graus em alguns dos divas ou entidades vivas comuns neste universo. 50. 50. 50. 50. 20. 50. 50. 50. 25. 20. 50. 20. Essas cinco qualidades são 51. Imutável 52. Conhecedor de tudo 53. Sempre viçoso 54. Satidananda Possuidor de uma forma transcendental de eternidade, conhecimento pleno e bem-aventurança absoluta 55. Detentor de toda perfeição mística Além das qualidades acima mencionadas, que também podem ser vistas em outras formas da divindade, como os semideusos, o Senhor Krishna possui as seguintes qualidades excepcionais, que além de em sua pessoa, manifestam-se somente na forma de Narayana ou Vishnu, que é a sua forma como o Senhor dos planetas espirituais vaikuntas. Tais qualidades são 56. Potência inconcebível 57. Incontáveis universos são gerados a partir de seu corpo 58. A fonte original de todas as encarnações 59. O otorgador de salvação aos inimigos que ele mata 60. Aquele que atrai as almas libertas 58. Além dos atributos supracitados, o Senhor Krishna possui outras quatro qualidades que são encontradas somente nele e nem mesmo em suas formas de Vishnu, para não mencionar os semideuses. 61. Estas são 61. É o executor de variedades maravilhosas de passatempos, especialmente seus passatempos infantis 62. Devotos dotados Do maravilhoso amor a Deus, rodeiam-me 63. Quando toca sua flauta, é capaz de atrair todas as entidades 62. Que possui 64. Possui incomparável beleza 64. Possui incomparável beleza 64. Todas essas qualidades pertencem a alguém possuidor de uma forma e personalidade altamente desenvolvidas 65. Em última instância, essas qualidades são da forma do Ser Supremo Krishna, que pode reciprocar amorosamente de maneiras que nenhuma outra forma de Deus e nenhum semideus pode 65. Como não é possível encontrar semelhante reciprocação amorosa na personalidade de Brahma ou Shiva, Shri Krishna é o Deus do amor como ninguém mais. 66. Mesmo a Bíblia comprova que Deus não é amorfo, senão que tem a mais bela forma, como demonstram, por exemplo, os versículos a seguir. 66. Conforme os lemos, podemos reconhecer sua similaridade com a descrição védica da forma de Deus. 66. Abre aspas 67. O meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre dez mil. 67. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como corvo. 67. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, levadas, lavados em leite, postos em engaste. 68. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. 69. Os seus lábios são como os lírios gotejando mirra com doce aroma. 69. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo. 69. O seu ventre, como o alvo marfim, coberto de safiras. 69. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro. 69. O seu aspecto como o líbano, excelente como os cedros. 69. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. 70. Tal é o meu amado e tal o meu amigo. 70. Fecha aspas. Palavras da Bíblia. 70. Obviamente, não há verdade mais elevada ou bem-aventurança mais intensa do que a forma pessoal do Supremo Deus. 70. Como Shikrishna diz, ó conquistador de riquezas, Arjuna, inexiste verdade superior a mim. 70. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 7. 70. Muitos grandes estudiosos transcendentais aceitaram esse fato, inclusive Ramanujacharya, Madhivacharya, Valabacharya, Shri Chaitanya Mahaprabhu e Baladeva. 70. Bem como o Sr. Brahma, que após realizar muitas austeridades para a purificação espiritual, tornou-se perfeitamente autorrealizado e vislumbrando a natureza espiritual do Sr., compôs a Brahma-Sangita muitos milhares de anos atrás e descreveu suas vivências confidenciais. 70. Um de tais versos é o seguinte, abre aspas, Krishna, que é conhecido como Govinda, é a suprema personalidade de Deus. Ele possui um corpo espiritual bem-aventurado e eterno. Ele não tem origem e é a causa primeira de todas as causas. Fecha aspas. No Brahma-Sangita 5.1, que é o significado da seguinte oração do mantra que cantamos. O próximo áudio. Veremos como compreender Deus. Hare Krishna